Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje dia 12 de fevereiro, sexta-feira, queremos partilhar a palavra. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem, para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, É fatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os milagres realizados por Jesus trazem mensagens para a nossa vida espiritual. Pensemos que também somos surdos, mudos e espirituais, quando nossas preocupações com as coisas materiais, em si boas, impede-nos de acolhermos a palavra do Senhor. Como consequência, não damos testemunho de Jesus ressuscitado, porque não queremos ouvir. Acabamos de ouvir que o texto não coloca que o surdo-mudo tenha feito algum sinal de que quisesse chegar até Jesus para ser curado. O Evangelho diz apenas, Apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que ele impusesse a mão. Lê-se no texto que Jesus tomou a parte dentre o povo, para curá-lo. Deus muitas vezes pode se servir de conhecidos que nos convidam para um encontro. E naquela oportunidade falam-nos. De modo semelhante, quando formos participar de alguma reunião de cunho religioso, habituemos-nos a convidar sempre alguma pessoa para ir conosco. Quem sabe que ela goste e volte mais vezes. Mas nosso apostolado não pode parar aí, pois não se trata de um ato mágico. Devemos completar nossa boa ação, rezando por aquele amigo para que abra seus ouvidos a palavra do bom Deus e a prisão de sua língua se lhe desfaça e passe a falar perfeitamente dos favores divinos. Nesse dia de hoje, somos convidados a convidar alguém para ir junto conosco na missa no final de semana. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, católico que é católico, vai à missa. Deus abençoe você.